Jesus, ele diz assim, ó, eu sou o caminho, eu sou a verdade e eu sou a vida. Quando Jesus diz eu sou o caminho, ele está dizendo que o resto é precipício. Ele está dizendo que o resto é vereda sem saída, viu? Ele está dizendo que o resto é caminho com rumo à morte. Então, querido, Jesus, ele é o caminho, ele é a verdade e a vida. Ninguém vai ao pai senão por Jesus. Ninguém vai ao pai por Maria, ninguém vai ao pai por João, ninguém vai ao pai por Zé, por Francisco, por São Francisco. Só vai por... Só vai por... E aí E aí E aí